A ferrovia está no plano de expansão e logística ferroviária do país, como o plano nacional envolve o setor ferroviário, rodoviário, aéreo e também aquaviário. A ferrovia vinda do Mato Grosso, integrando com o Oeste do Paraná, passando por Guaíra, passando por Toledo, Cascavel, chegando aqui na região metropolitana de Curitiba, esse modal de transporte está definido, o plano de ação pela NTT, junto com a Valec, junto com o Ministério dos Transportes, e as ações estão no momento da participação das empresas que querem ter interesse em ajudar na formatação desse projeto, porque vai ser uma parceria privada ou por consórcios. Nós temos convicção de que a ferrovia, a ferroeste, que integra o Mato Grosso, que vai ser o maior corredor de transporte do Brasil, na minha visão, por causa da... vem de uma região que produz muitos cereais, inclusive vai transportar minérios, porque está vindo do Mato Grosso. Isso, eu tenho certeza que vai ser uma realidade. Eu espero que os projetos sejam concluídos neste ano, os projetos que tenham definição do formato da execução da obra, começando no ano que vem. Eu acredito que em três ou quatro anos essa ferrovia está em condições de estar operando. Depende muito também dessa parceria com os setores, do setor privado, as cooperativas, alguns segmentos, sinalizam que estão... Então, pode se interessar e participar desse processo, ou até setores internacionais, de acordo com informações que nos chegam, que chegaram do Ministério do Transporte. É um investimento interessante, porque o Brasil deveria ter se programado a ter mais ferrovias no passado. A logística de transporte, quanto mais eficiente, quanto mais volume de carga poder transportar com menor custo, aumenta a competitividade das empresas e dos negócios. Por exemplo, se levar adubo, por exemplo, que insumos que não tem lá no oeste do Paraná, levar aqui da região para lá o calcário, vai chegar com menor custo para adubar e melhorar as terras do oeste. Isso vai fazer com que haja mais produção, por consequência, menor custo. Isso dá mais competitividade na produção de alimentos.